Esse é o documentário, o longa-metragem, que a gente está fazendo da forma mais independente possível. Desde março de 2015 a gente começou a gravar e até agora a gente já tem uma primeira estrutura da montagem, mas ainda não conseguimos finalizar, porque como vocês devem saber, é difícil a gente ter qualquer tipo de arrecadação quando a gente está batendo na indústria farmacêutica. Então, eu resolvi apelar para o financiamento coletivo, que a gente vai entrando na campanha daqui a algumas semanas. Não estou com sono, tomo e durmo. Estou nervosa, tomo e fico melhor. Não tudo existe medicamento hoje, né? Realmente é uma coisa que é para avisar lucro. Muito dinheiro rolando e muita gente morrendo. Eu convido vocês para curtir a página do filme Sem Tarja no Facebook. E lá a gente está dando todas as informações, inclusive a campanha Quando Vier Ao Ar, a gente vai divulgar tudo por lá. E lá a gente está dando todas as informações, inclusive a campanha do filme Sem Tarja no Facebook.